Olá, tudo bem? Que bom que a gente está de volta, porque hoje a gente vai fazer a nossa última aula sobre teatro. Você sabe quem eu sou. Eu sou a professora Camila Manfrinato, sou a professora de arte, e nós vamos dar continuidade para fechar o nosso bimestre falando sobre sonoplastia. Calma, vai ter uma bela explicação, mas antes, presta atenção. Será que você consegue perceber onde foi que eu passeei com a minha câmera de filmagem hoje de manhã? Duvido ou... E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 É E aí o ator não precisa gritar O ator não precisa ficar falando tão alto assim Porque o microfone está perto Eu vou mostrar pra vocês o desenho desse Técnico de som captando o som direto de uma cena A captação direta de som Como você viu aí no microfone Ela é um pouco diferente no teatro Porque no teatro tem dois tipos de sonoplastia O som direto e o som indireto Como eu expliquei no começo do vídeo Mas... Vamos fazer uma cena aqui pra ver se dá certo? Uma garrafa d'água Professor, está na hora do almoço Ih, está acabando meu tempo Porque está na hora de eu almoçar Perceberam? Todo som que eu fiz colocando a água no copo E bebendo a água foi o som direto Vocês viram eu fazer esse som Mas... O inspetor Maurício veio me chamar Ele bateu na porta e disse que o almoço está pronto Vocês não viram ele Mas vocês sabem que está na hora de acabar essa aula Porque está na hora do meu almoço Então... Um beijo E até a próxima aula de arte Tchau 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 Tchau